Olá, até outubro a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJRN vai instalar o chamado Módulo Criminal do Processo Judicial Eletrônico em todas as comarcas da capital e do interior. É mais uma etapa da expansão do PJE e um passo importante para o tribunal para trabalhar apenas com processos digitais e aposentar de vez o uso do papel. Com a expansão do processo judicial eletrônico criminal, 55 comarcas de todas as regiões do Estado vão ter acesso às ações de forma online, ou seja, tudo totalmente digital. Essa ferramenta é tão importante que ela começa nas delegacias. Por quê? Porque lá um procedimento investigativo, ao invés de chegar em papel ou até mesmo escaneado para a vara, ele já chega dentro de um ambiente virtual. Ele pode ser utilizado pelo delegado em qualquer parte do Estado do Rio Grande do Norte, em qualquer parte do país e, no momento seguinte, já vai para o Ministério Público. O Ministério Público já tem acesso a essa documentação. O processo judicial eletrônico começou a ser implantado no Tribunal de Justiça do Estado em 2013, mas apenas para os processos cíveis. Desde o ano passado é que o módulo criminal passou a ser disponibilizado para algumas unidades judiciais. Agora, o novo cronograma de expansão pretende torná-lo acessível para mais comarcas do Rio Grande do Norte. Tem um cronograma bem arrojado para até 30 de outubro concluirmos com as unidades da capital, que inclui as varas específicas, especializadas de Natal, Parnamirim e Mossoró. Este mês, o sistema será implantado em 15 unidades judiciais de comarcas como Caicó e Pau dos Ferros. E, na última fase dessa etapa, é a vez de 20 unidades das comarcas de Natal. O Natal precisa de uma estrutura de fluxo, de desenvolvimento do sistema, de uma forma diferenciada, porque nós temos aqui competências especializadas. Trabalho remoto, videoconferências, atendimento virtual. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina, mas não alterou a produtividade do TJRN. Só no primeiro semestre, a Justiça Potiguar emitiu mais de 144 mil sentenças. O juiz auxiliar da presidência do TJRN, Bruno Lacerda, fez um balanço dos números no programa Justiça e Você dessa semana. A gente separou um trechinho da entrevista, veja. O judiciário não parou. As demandas estão tendo as respostas que precisam obter, inclusive para garantir direitos nesse período de pandemia. Questões relacionadas a atendimento médico, a questão de ação social, relacionadas a esse período. Então, tudo está sendo tratado com a velocidade de resposta que pode ser dada e que vinha sendo dada, inclusive em períodos anteriores. A entrevista completa sobre o desempenho do TJRN no primeiro semestre de 2020, você pode assistir no Justiça e Você dessa semana. O programa é exibido em diversas emissoras do Estado. Para rever as edições anteriores e toda a produção audiovisual, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Veja agora o que foi destaque no Judiciário Potiguar nos últimos dias. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, a SMARNI, realizou a oitava palestra virtual do ciclo de lives, com transmissão simultânea, nos canais oficiais da escola no YouTube, Instagram e Facebook. O juiz Ricardo Tinoco de Góes e a professora Sara Andrade discutiram a crise da representatividade e da própria democracia nos tempos atuais. A palestra abordou os efeitos da baixa representatividade de gênero e raça na política e levantou a reflexão sobre a necessidade de abertura ao reconhecimento, à inclusão, à diversidade, à participação e à deliberação cidadã para consolidar a democracia. O Comitê de Valorização da Mulher do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte promoveu um encontro virtual para debater sobre a diversidade e o preconceito racial. A discussão foi conduzida pela presidente do Comitê, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, e pela juíza auxiliar da presidência do TJRN, Ana Cláudia Secundo. O encontro contou com a participação de servidores e magistrados que trocaram experiências e vivências sociais dentro do Judiciário Potiguar. O TJRN Notícias fica por aqui. Quer saber mais sobre as ações e novidades do TJRN? Basta acessar os nossos canais na internet. Interaja também. A sua opinião vale muito para a gente. Valeu. Tchau, tchau.